Olá, chegamos! Uma excelente tarde pra você, mais um SBT e você está no ar. Uma excelente semana também. Estamos começando mais uma semana, graças a Deus. E olha, já se passaram 100 dias do ano de 2017, gente. É, olha só como o tempo voa, não é mesmo? E aí, me conta, você está conseguindo cumprir as suas metas? Pois é, hoje é um bom dia, né, pra gente fazer essa análise. Vamos começar segunda-feira pensando nisso. E, ó, o programa de hoje a gente vai te convidar a fazer um passeio pelos aromas, pelos cheirinhos. Mas só cheirinho gostoso, né, gente? Vamos falar sobre o olfato. Você sabia que ele é responsável, muitas vezes, por trazer à tona várias lembranças? A gente vai mostrar como os aromas podem te ajudar. E também tem vários tratamentos emocionais e como funciona, ó, o nosso narizinho. Vamos lá, bom programa pra gente! Vamos lá, bom programa. Que delícia, né, gente? Já vai pensando aí na sua casa, qual é o cheirinho que marcou a sua vida? Cheirinho de café, cheirinho de chuva, cheirinho de mato, cheirinho de bolo que a sua mãe fazia quando você era pequenininho. Cheirinho do perfume do primeiro namorado, que às vezes você sente hoje, você ainda lembra? Pois é, qual é o perfume, qual é o cheiro que marcou a sua vida? E por que será que isso acontece, não é? Depois de tantos anos, aquele cheiro, ó, fica aqui marcado dentro da nossa cabeça. A gente vai entender tudo isso hoje aqui no SBT e Você. Mas antes, momento saúde cap chegando pra São José do Rio Preto e região com muitos prêmios pra gente. Olha só, o primeiro prêmio, 6 mil reais. O segundo prêmio, um Fiat Mobi Easy. E olha, no terceiro prêmio, outro Fiat Mobi Easy pra você. No quarto prêmio, a nova S10 Cabine Dupla. E mais os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais cada, pra cada ganhador. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição, que custa somente 10 reais e torcer bastante. Lembrando que você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. O sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT, domingo, dia 16, às 10 horas da manhã. Então vai lá, compra o seu certificado por apenas 10 reais e você concorre a todos esses prêmios que eu te falei. E ainda ajudando ao próximo com o Saúde Cap. Então aproveite. Agora vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o olfato. Os meus convidados já estão aqui. Dr. Maurício Maniglia, otorrinolaringologista e também a Andresa Ferrari. Ela é terapeuta vibracional e a gente vai entender um pouquinho mais como tudo isso acontece. Boa tarde pra vocês. Tudo bom, Dr. Maurício? Tudo bem, boa tarde. Tudo jóia, Andresa? Tudo bom. Obrigada por vocês terem vindo, viu? Obrigada. Dr. Maurício, fala um pouquinho primeiro das suas especialidades lá no IORP. Eu sou especialista em otorrinolaringologia e também especialista em cirurgia crânio e maxilofacial. São todas as cirurgias na face, envolvendo cirurgias pós-trauma, estéticas, cirurgias ortognáticas, toda essa parte facial mesmo. Entendi. E a Andresa trabalha com aromaterapia, é isso, Andresa? Eu sou terapeuta vibracional e uma das minhas especialidades é aromaterapia. E a gente vai entender um pouquinho hoje, que eu quero que vocês me contem, como que tudo isso funciona, né? Porque é bem o que eu falei aqui. Quando a gente pensou em fazer esse programa, foi através disso. A gente sente um cheirinho e a gente às vezes lembra de alguma coisa que aconteceu, sei lá, na nossa infância, enquanto a gente era pequenininho, né? E além disso, a gente quer entender um pouquinho como funciona o nosso órgão, o nosso nariz, o quanto ele é importante na nossa vida. E às vezes a gente nem lembra dele, né, doutor? A gente só lembra na hora que a gente sente um cheirinho gostoso ou um cheirinho ruim, né, gente? Pra nos alertar que tem alguma coisa aí estranha no ar, literalmente, né? Qual a importância do nosso olfato? Então, o olfato, ele é extremamente importante, eu acho que tanto na qualidade de vida, até mesmo como alerta, porque você, se você sente um cheiro de alguma coisa queimando, se você tá na cozinha, você sente o cheiro que tá tendo um escape de gás, Então, isso são coisas importantes, né, que poderia até salvar vidas. E até mesmo alimentos estragados, você abre um alimento pelo cheiro, você sente que aquele alimento não tá com a qualidade boa. Então, por isso que é extremamente importante a sensação do nosso olfato. E existem pessoas que não têm o olfato, doutor? Existe alguma doença? Ou será que a gente percebe que a gente tá perdendo o olfato? Acontece isso? Acontece, existem várias causas de perda do olfato, tanto causas, por exemplo, neurológicas, algumas doenças, por exemplo, se a pessoa mais de idade começa a perder o olfato, pode ser um sinal precoce de Parkinson, até mesmo Alzheimer. Existem também algumas doenças dos nossos nervos periféricos que afetam isso. Traumatismo crâniano, um trauma na cabeça, envolvendo a face e também o nariz, pode envolver com algumas lesões as estruturas do nosso olfato. e até mesmo algumas doenças, desde um simples resfriado, uma rinite alérgica, até mesmo polipose nasal, algumas doenças que causam no nosso nariz, desde tumores benignos, até mesmo alguns malignos, mas a maioria benigno, que pode ocasionar essa perda e com o tratamento volta ao normal, né? Pode voltar. Por isso que é importante sempre a gente ter uma avaliação. Entendi. Agora, além de sentir o cheirinho, como que o olfato, ele está ligado às emoções, como eu falei agora há pouco? Como que a gente consegue lembrar de coisas através dele? Isso é bem interessante, né? Que é o sistema olfativo nosso, ele tem uma conexão com o nosso sistema límbico e fica próximo do nosso corte cerebral, de onde é a parte de emoção, né? O sistema límbico é onde a gente sente as emoções. Então, é bem isso que você comentou. Você sente um cheiro, você vai lembrar de um bolo que a tua avó fazia, um perfume de um namorado. Nós temos uma memória olfativa. Segundo alguns estudos, nós temos de 10 a 20 mil memórias olfativas. Então, você pode guardar 10 a 20 mil cheiros diferentes. E isso guardar na sua memória. Você sentir e você relembrar no futuro de alguma coisa do passado. Puxa vida. E daí a gente consegue cuidar das pessoas, Andresa, através dos cheirinhos, por causa disso que o doutor falou, é isso? Você consegue resgatar, talvez, sei lá, algum trauma, alguma coisa que a pessoa tem. O nosso cérebro, ele é atemporal, né? Então, você consegue levar a pessoa pra trás ou pra frente, né? Uma memória ou uma projeção no futuro, através do olfato mesmo. Passando ela pra uma experiência de cheiro, porque aí vai desencadear várias coisas no cérebro dela, que vai fazer uma reação química no corpo, e aí você consegue trazer pra ela pra um equilíbrio, né? Entendi. Mas antes de tudo isso, vamos entender como funciona o nosso nariz? Vamos lá, doutor? Por gentileza, você me acompanha. Vamos até o telão pra olhar como é que é o nosso nariz, porque a gente só fica aqui, né, gente? Olhando a estética dele, né? Olá, fulano é narigudo, olá, ciclano não tem nariz pequeno, o outro tem nariz grande. Mas dentro dele, como é que ele funciona direitinho? Bom, aqui é a partezinha de fora, é isso, doutor? É essa que eu tô falando que a gente só vê esteticamente, né? A maioria dos pacientes acha que o nariz é isso aqui, né? Mas o nosso nariz vai, toda a base do nosso crânio envolve o nariz, até quase que praticamente a nossa coluna, né? Certo. Então o nariz, ele é realmente, ele não é só essa parte inicial aqui. A parte do olfato, como vem lá, vem dentro do bulbo olfativo, e nós temos aqui o osso que chama etimóide, ele tem vários furinhos, que é a lâmina crivosa do etimóide. E é por aqui que saem as fibras nervosas que chegam nas células, que ficam aderidas no muco. Então pelo muco que nós vamos ter a percepção. Então, isso é extremamente importante. Como eu falei, qualquer problema, desde cerebral até algum problema nasal, pode afetar a nossa sensação do olfato. Aqui a gente consegue ver os cornetos nasais, os cornetos inferiores, os cornetos médios. Então esses cornetos, muitas vezes, eles podem estar hipertrofiados também, e com algumas doenças, igual a polipose nasal, que é uma doença comum, é uma das doenças mais comuns que causa perda do olfato, é a polipose nasal. São os polis, parece uma gelatininha que nasce no nariz, vai obstruindo e a gente não deixa o odor conseguir chegar até o teto nasal, porque a gente sente o cheiro mesmo na parte superior do nariz. Na parte aqui de cima, então. E ó, dá pra ver certinho no desenho. Entendi. Quando a gente tá com o nariz entupido, quando a gente tá resfriado, quando a gente fica muito no ar-condicionado, uma pessoa que tem rinite, alergia, alguma coisa, aonde que fica aqui o problema? O problema, na verdade, tá mais nessas iões dos meatos, que a gente fala, que é debaixo do corneto, e acaba afetando as células, aqui mostra certinho as células sensoriais olfativas, aqui onde fica o muco, então as partículas do osor, elas têm que chegar aqui. Se nós estamos com o nariz congestionado, tá com o resfriado, fica todo demaciado e aumenta a produção do muco, o odor acaba não conseguindo chegar no epitélio olfativo, né? E tem que chegar no epitélio olfativo pra chegar no bulbo olfativo e daí vai pra nossa região cerebral. Entendi, então é tudo muito conectado, né? Extremamente. Extremamente conectado. E se puder voltar um pouquinho na outra arte, por favor, eu queria saber qual é a hipófise, ela tá bem aqui pertinho, né? Isso. A gente tá vendo que é uma glândula bem importante. Qual é a função dela? Ela tá bem pertinho, que ela tem alguma coisa a ver? Na parte do olfato, não. No olfato, a hipófise não tem relação. A hipófise é importante pra produção de hormônios, na parte endocrinológica, né? Mas, na verdade, ela não tem nenhuma ligação com o olfato. Ela tá ali, mas ela não tem... Ela é próxima, mas não tem ligação. Tá. Tanto que cirurgias da hipófise, hoje em dia, é feita pelo nariz, né? É feita por essa região aqui. Tumoros de hipófise é tudo feito pelo nariz. Pessoas que operam a hipófise pelo nariz, elas não correm risco de perder... Corre um risco. Corre? Corre. Dependendo ainda, porque às vezes você tem que fazer alguns retalhos. Então, tem um pequeno risco de perder o olfato. Ou, às vezes, diminuir um pouquinho. Normalmente, é temporário, um pós-operatório, assim, por causa do edema e tudo, mas depois tende a normalizar. Mas é o risco, sim. Pessoas que operam a parte estética do nariz, doutor, geralmente o ossinho, né? Aqui. Corre algum risco de perder o olfato? Quando a gente faz uma rinoplastia, você está trabalhando nessa região só. Você não está trabalhando aqui. O risco que pode acontecer é causar uma obstrução expiratória, se estreitar muito o nariz e as moléculas doadores não conseguirem enxergar lá em cima. Mas não que a cirurgia em si possa causar esse risco, não. Então, a outra arte está bem bonita. Se quiser repetir de novo. Então, é o que vai mostrar agora. É o que... É aqui que... É como se fosse no microscópio. Que vai o cheirinho, então. Exatamente. Olha, que legal. As partículas doadores chegam e pelas células sensoriais acabam chegando até o bulbo olfativo, pelas fibras olfativas. E do bulbo olfativo já vem um canal direto para a região do cérebro nosso responsável pelo olfato. Que gostoso, né? Muito legal. Deu para entender certinho. Deu para entender certinho. Ok, doutor. Obrigada. Vamos voltar a sentar lá. E é isso que está acontecendo agora comigo aqui no estúdio. Porque a Andresa trouxe aqui diversas essências e uma delas já está sendo queimadinha ali. Qual que está sendo queimada, Andresa? Eu fiz a de laranja. É isso mesmo. Olha, eu estou sentindo aqui também, né? Já está um perfume delicioso aqui no estúdio. A gente vai mostrar para você já já as essências que você pode usar aí na sua casa. Que você pode colocar no quartinho do seu filho, da sua filha para induzir a um sono um pouco mais tranquilo. E para quê? Para que tudo isso que o doutor explicou agora faça aí, funcione no seu corpo, funcione na sua mente. E você consiga chegar no objetivo que você quer. Às vezes sem utilizar um remédio, às vezes de uma forma um pouquinho mais natural. Não é isso? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e eu queria que você estivesse aqui no estúdio para sentir o cheirinho de laranja que eu estou sentindo através dessa essência aqui, olha, que já está sendo queimadinha. E, ó, está gostoso, viu? E sabe o que eu estou lembrando? Sabe o que a gente pensa, né? Gordinho, o que pensa? Comida. Eu estou lembrando de doce de laranja. Ó, sabe aquele doce de laranja feito da casquinha, da laranja? É isso que eu estou lembrando. Olha só, memória olfativa, gente. A Tati foi conferir quais são os aromas que despertam as emoções das pessoas. E você aí de casa, que aroma desperta a sua emoção? Eu quero saber. Pode mandar um WhatsApp para a gente. Vamos conferir. Seja o cheiro delicado de uma flor ou talvez o cheiro da chuva caindo na terra, aquele cheirinho de terra molhada. Ai, é tão gostoso. Esse cheiro me faz recordar várias situações, várias coisas. Eu, particularmente, amo. Mas eu gosto também do cheirinho do tempero sendo feito ali na panela. Nossa, são tantas recordações boas. Eu recordo da minha casa. Eu lembro muito da minha família. Mas e as pessoas? Será que as pessoas também têm lembranças assim, através dos cheiros? Eu vou perguntar e vamos ver o que cada um recorda com o cheiro. O que vem na sua cabeça neste momento? Amanda, explica para mim. Você é uma pessoa assim, que quando sente um cheiro, sempre lembra de alguém ou de alguma coisa? Sim. Sério? Sim. Eu vi que você deu uma risadinha. Que cheiro assim sempre te lembra de algo especial? Geralmente é perfume. Cheirinho de terra, quando vai chover. Eu gosto muito. Te lembra o quê? Sítio, porque o avô do meu esposo tem um sítio em Mirassol. Então a gente sempre está ali. Então vem sempre um cheirinho. Aí você lembra da avó, do vô, que já se foram. Aí dá saudades. Sim, muita. Alessandra, você trabalha em uma loja de perfumes. Você sente vários cheiros assim. Tem algum em especial que te lembra alguém ou alguma coisa? Ah, sim. Sempre tem, né? Perfume sempre tem algum perfume que lembra alguém. Algum cheirinho de alguma flor, alguma coisa que a gente sente, às vezes que a gente lembra de alguma pessoa. Sempre acontece, né? Quando as pessoas vêm aqui e sentem o cheirinho de algum perfume, elas acabam comentando, nossa, eu lembro de tal coisa. Como que é? Ah, sim. Já teve casos assim. Teve uma senhora que veio aqui uma vez e ela falou que aquele cheiro lembrava uma pessoa que foi muito especial pra ela. Então sempre tem, né? Que cheirinho que faz a senhora recordar, assim, alguém? Ou alguma coisa? Nada da minha mãe. É, que cheiro que recorda? Eu usava o sabonete... Ah, deixa eu te falar. Aquele preto, Febo. Como que é? Sabonete Febo. E aí a senhora já chegou a comprar esse sabonetinho pra ficar sentindo? Eu uso só ele. Só ele? Só ele. Pra poder recordar? Pra recordar. Que cheirinho de comidinha sendo feita na hora, dá alguma saudade? Dá. É. De que? Dá mais agora de ano do almoço. É, da minha mãe, né? É. Faleci da mãe. É. Que cheiro que é? Que comidinha em especial, assim, como que era? Ah, arroz, feijão, digo assim, o tempero. É. Tempero, aquela punha na comida. Então você, se tá fazendo em casa, você lembra dela, né? Você fica recordando o passado, né? Aí é gostoso. Gostoso. Cozinheira sempre faz aqueles cheirinhos deliciosos ali, de temperos, da comida. É gostoso, né? É, muito bom. E as crianças adoram lá da creche. E esse cheirinho, até mesmo quando a senhora tá cozinhando, vem alguma lembrança na cabeça da senhora? Algum momento, alguma coisa em especial? Sim, vem a lembrança da minha mãe fazendo isso pra gente, né? É. Da vó, comida de vó, muito bom. É. Tem cheiro de flor. É. Cheiro de flor lembra o quê? Faz a senhora lembrar de quê? De rosa, assim, da minha mãe. É. Por quê? Ah, já faleceu, faz 17 anos já. 17 anos. É. E aí, pra lembrar dela, como a senhora faz? Sem cheirinho de rosas? É. Sinto. É. Ai, que linda! Um beijo, viu? Pra você que lembra da mamãe. Muita gente lembrando da mãe, né? Vai ver que é aquilo que a gente comentou, né, Andres? Vai ver que a mãe é o primeiro cheiro que a gente sente, né? A gente vai pro peito dela, a gente sente o cheiro do leite, o cheiro dela, da mãe. E é um cheiro que é único, não tem como, né? E quem perde a mãe, como nós, como eu, como ela, que já perdemos nossas mães, a gente tem saudade, não tem jeito. E é um cheiro que só a comidinha dela tem, só a mãe da gente tem. Não tem jeito. E é um cheiro que a gente lembra. E aí, como é que é cuidar das pessoas através do cheiro, Andresa? Através das essências? Alguém chega lá com trauma, alguém chega lá querendo melhorar, né? E como você determina as essências pra cada tipo de emoção? A aromaterapia, ela classifica as essências em basicamente três grupos. A gente tem o grupo dos herbais, o grupo dos amadeirados e os cítricos, né? Então, dependendo o que a pessoa traz, a gente faz uma entrevista, né? E vê o que dentro dessa classificação que a gente poderia estimular pra ressignificar uma emoção ruim derivada de um cheiro, né? Muitas vezes já aconteceu no meu consultório uma pessoa que sofreu um acidente e o carro foi incendiado e ela não pode com cheiro de fumaça que desencadeia um pânico muito grande. Então, a gente faz uma ressignificação desse momento, né? Através de outras técnicas e a gente pode usar, por exemplo, a parte dos cítricos que pânico, medo, angústia, tristeza, depressão, a gente pega bastante por esse lado do cítrico. Uma laranja, um limão siciliano, junto a isso a gente, na entrevista a gente vê quais os cheiros que remetem a uma situação de segurança, como o cheiro da mãe, né? Então, a gente procura aproximar muito, mas o que você lembra? Ah, na minha casa tinha muito dessa parte cítrica, né? Então, a gente vai conduzindo pra ver um cheiro que levaria segurança pra ela. Que gostoso, né? Sim, muito bom. E doutor, já tem gente participando aqui do nosso WhatsApp e mandando perguntinha pra você. A Maíra, ela sofreu um acidente em 2001 e perdeu o olfato. É, Mira, eu sinto muita falta dele. Já fui a alguns médicos que já me disseram que a anosmia, né? Que é a falta do olfato, a perda do olfato, é irreversível. Dessa forma, eu gostaria de saber qual é o tratamento indicado e se realmente existe um tratamento pra isso. Porque eu sinto muita falta de sentir um cheirinho bom. Maíra, beijo pra você. Obrigada pela sua participação. Vamos ver a resposta do doutor. Então, Maíra, 2001, ela falou? 2001. 2001. 2001, é. Já tem um tempo longo do trauma, né? Mas nunca é tarde pra gente tentar fazer um tratamento. Eu acho que é válido, sim. Quando se tem, teria que ser interessante, quando em caso de trauma, fazer uma tomografia nova, avaliar certinho a região do nervo olfatório, se teve alguma lesão, alguma fratura de base de crânio e ao mesmo tempo tentar fazer um tratamento. Ver como tá a aeração do nariz, se o ar realmente, se tem alguma coisa obstruindo, que o ar não pode estar chegando lá também, que às vezes um trauma pode ocasionar. Então, assim, ela comentou que já foi alguns colegas, mas precisava de uma avaliação bem mais profunda, nesse caso, tanto com o exame de video nasofibroscopia, que é como se fosse uma endoscopia do nariz, e uma tomografia, pra poder avaliar e já fazer um tratamento. Mas existem vários tratamentos, até mesmo a aronoterapia, a Andressa pode falar pra gente nesse caso também. Tá. ver que é uma tentativa boa, se não tiver jeito mesmo. Mas tudo, existem alguns sprays, não sei se a Maíra já usou, algum tratamento tópico com spray nasal, que muitas vezes pode melhorar. Mas não é pra ela desistir, então. Não é pra desistir, a gente tem que tentar. É pra tentar. Olha aí, Maíra, que coisa boa, tá vendo? Não desiste, não. Podemos ter um resultado bom. Tem uma chance, então. Ela pode tentar de alguma outra forma também, Andressa? Sim, nesses casos, a gente chama que a gente vai enganar o nosso cérebro, né? Então, como ela já teve a experiência do cheiro, ela pode utilizar-se de outros sentidos pra socorrer aquele que ela não tem mais. Então, de repente, uma experiência degustativa, alguma coisa na língua que vai remeter essa memória que tá lá, ou mesmo na própria pele, porque os óleos essenciais entram em contato com a corrente sanguínea, e aí trabalhar essa memória também, né? Olha só que bacana, tá vendo, Maíra? Quem sabe, né? Se não volta a sentir um cheirinho gostoso aí. Muito bem, boa sorte pra você. E olha que pergunta interessante do Wesley Santiago. Foi interessante a sua pergunta, Wesley. Ele falou assim, ó, ele é de Braúna. Como existe o daltonismo na visão, né? Que onde os óleos limitam-se a algumas cores, existe alguma doença que o nariz não sente todos os cheiros? Ou seja, será que eu sinto todos os cheiros e você sente menos do que eu? Como que a gente pode saber isso? Existe isso, doutor? Existe. Então, o fato do odor, existem vários transtornos do odor. Então, existe desde uma hiposmia, que é uma diminuição só da sensação do odor. Você sente, mas está diminuído. Anosmia é quando não sente nada. Existe cacosmia, que é quando o paciente tem a sensação do odor ruim. O tempo todo ele tá com a sensação de um odor desagradável. Nossa, coitado. Isso realmente é comum, às vezes, no consultório, é uma queixa que o paciente fica realmente muito debilitado, assim, até mesmo no convívio social. Imagina, até a ânsia, né? Deve até ficar ruim. Então, existem vários problemas. Existem a fantosmia, que é quando o paciente sente um cheiro que não existe, na verdade. Então, só ele tá sentindo. É muito ligado com psicose, alterações neuropsiquiátricas também pode ocasionar isso. Por isso que essa parte do olfato, em alguns casos, a gente precisa de uma variação multiprofissional. Nossa, imagina. Um otorrino, um neurocirurgião, um neurologista, e muitas vezes até mesmo um psiquiatra auxiliar a gente no tratamento. Que é tudo interligado, né? E é verdade, doutor, que nós mulheres sentimos, temos o olfato um pouco mais apurado do que os homens? É verdade. Tem estudos que comprovam realmente que as mulheres sentem o cheiro um pouco mais do que o homem, realmente. Puxa vida, hein? Por isso, por isso. Não duvidem do nosso faro. Doutor, por que quando estamos com gripe não conseguimos sentir o cheiro das coisas? É a Fernanda, de Nova Granada. Um beijo, Fê. Acho que é porque aquilo a gente explicou ali no quadro, né? É, a gente falou no quadro. O que acontece é uma congestão da mucosa. A mucosa fica inchada, fica inflamada, né? Com isso, a secreção também, o nariz fica hipersecretivo e tal. E isso não deixa as moléculas do odor chegar até a região do teto nasal, que é onde a gente sente o cheiro. Entendi. Então, isso é bem comum mesmo, em gripes, resfriado, rinites, né? A gente fica assim, né, gente? Daí não consegue. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre as essências. É, você pode usar aí na sua casa. Gente, olha, é baratinho. E a Andresa vai ensinar para a gente como utilizar, como você pode fazer. Inclusive, no quarto das crianças, pode fazer um chazinho que você já vai sentindo o cheirinho também. Muito gostoso e você pode sim escolher qual é a ideal para o que você está precisando. Combinado? Então, o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Voltamos e agora tem novidade no SBT e você. Olha, porque a gente sempre está falando de alimentação saudável aqui no programa, né? E que tal você incluir frutos do mar na sua alimentação? É, pelo menos uma vez por semana, né, gente? Presta atenção porque inaugurou há pouco tempo aqui em São José do Rio Preto a Ilha dos Pescados. Gente, é uma peixaria muito diferenciada com peixes e frutos do mar com altíssima qualidade porque a gente faz questão que esses produtos sejam sempre fresquinhos. E claro, a gente quer economizar, não é? E a gente foi até lá conferir tudo. Veja. Ilha dos Pescados. Mira, tá pensando o quê? Eu já vim aqui conferir tudo de pertinho. Conhecer essa novidade em peixaria aqui de São José do Rio Preto. Sabe o que é mais legal? Não tem sequer aquele cheiro forte de peixe, gente. Tem não, viu? E quem vai explicar sobre este local pra gente é a Tayla, que é proprietária. Tudo bem, Tayla? Tudo bom. Olá, Mira. Boa tarde a todos. Inauguramos na rua Bernardino de Campos, 1897, a Ilha dos Pescados. E aproveito pra convidar a todos pra virem conhecer a nossa loja ou se preferirem pedir pelo telefone 3215-1500 ou pelo nosso site www.ilha-dos-pescados.com.br. Tá vendo só? E, Tayla, nós estamos na quaresma. Nossos telespectadores querem ofertas, querem promoção. Tem alguma coisa aqui legal? Sim, estamos com uma promoção de inauguração. Filé de tilápia, pacote de 800 gramas, R$ 24,90. Olha que beleza. R$ 24,90 só? Só um precinho super especial. E qualidade que a pessoa vai levar pra casa. Sim, total qualidade. E por falar em qualidade, aqui você pode falar assim, nossa, mas é um ambiente tão bonito, deve ser tudo muito caro. Viu só a promoção, né? E é tudo com um preço muito bom. Eu daqui a pouco vou pegar uma cestinha e vou levar alguns pra casa, viu, Tayla? E tem uma outra novidade. Se você tá aí, fala, nossa, eu não tenho tempo de ir lá fazer o meu pedido. Você pode fazer tudo pelo site. Conta pra gente sobre essa novidade. Isso mesmo. Pra facilitar a correria do dia a dia, nós temos as compras pelo site ou também pelo telefone. E também entregamos na sua casa. Tá vendo só? Todo mundo pode ter um produto de qualidade em casa, é isso? Sim, isso mesmo. Obrigada, viu, Tayla. E pra você, papel e caneta na mão. Então, se você quiser vir conhecer aqui a Ilha dos Pescados, Rua Bernardino de Campos, número 1897. Anotou? Bernardino de Campos, 1897. É com você, Mira. Viu só quanto produto delicioso num só lugar? E o preço é ótimo, como você conferiu, né? A Ilha dos Pescados fica na Rua Bernardino de Campos, 1897, na Vila Maceno, aqui em São José do Rio Preto. E vale a pena você conferir, tá bom? E olha, gente, vamos conferir agora como é feita uma sessão de aromaterapia direitinho, que eu tenho certeza que você vai gostar. Veja só. Eu recebi uma missão que eu jurava ser praticamente impossível. Apresentar aromas e cheiros na televisão. Mas conversando com a Andresa, eu descobri que não é impossível, gente. A aromaterapia, é possível fazer tudo isso? Sim, é possível, né? Quando a gente fala, por exemplo, como os aromas atingem o nosso sistema emocional, quando a gente fala, ai, que cheirinho de infância, ai, que cheirinho da casa da minha avó. Então a gente consegue, às vezes, reproduzir um cheiro por essas memórias, né? Pelas memórias afetivas que a pessoa tem. Sim, se a gente fizer um trabalho focado agora, que é semelhante com o da hipnose, e eu começar a falar pra você, imagina agora um cheiro. Como que você imagina um cheiro, né? Um cheiro cítrico. Ai eu já vou associando. Um cheiro de laranja, aquela laranja do pé. Ai você já começa até a salivar, porque o cheiro vai provocar toda uma sensação no corpo. Tá vendo só? No corpo, né? Isso é aromaterapia. Isso. Hoje em dia a gente tem os difusores de aroma, que você coloca o óleo com o trabalho do fogo. Você pode usar ele na massagem. Então quando você passa na massagem, você tá fazendo uma complementação, né? Além de trabalhar a cura pelo óleo e pelo aroma, você ainda tem a parte da massagem. E também na banheira, por exemplo, de hidromassagem, você pode colocar o aroma, o próprio óleo essencial, e aquele óleo vai trabalhar todo o seu corpo, o seu emocional. Também vamos supor que você, no dia a dia, você não quer ficar uma hora, 20 minutos, 40 minutos fazendo uma terapia. Você pode usar o óleo diretamente nas mãos, pequena quantidade, duas gotinhas, o máximo, e você aquece, né? Você libera as propriedades daquele óleo. E aí você coloca nariz e boca. Você faz uma inalação direta. Uma inalação direta. E aí em pouquíssimo segundo. Isso já é uma aromaterapia também. Sim, aquela propriedade vai entrar em contato com o seu pulmão e vai fazer as trocas gasosas e vai entrar na sua corrente sanguínea. E aí você tá ativando aquilo ali. Quando eu falo de aroma, eu particularmente trabalho muito o aroma, questão emocional. Ele tem a propriedade terapêutica, só que a gente não pode deixar de falar do que o cheiro provoca na gente. Então você vai numa balada, tá lá o gato, né? O boy magia super lindo, chega perto de você com um perfume que você não gosta. Não vai rolar uma química ali. E exatamente a química é um processo do sistema nervoso, né? Adorei saber um pouquinho sobre isso. Obrigada, viu, Andressa? Por nada. Tá vendo só? Conseguiu sentir o cheirinho daí? Eu senti. Enquanto ela foi falando, vieram várias coisas na minha cabeça. E você? Olha lá, tá vendo só? E se deu vontade de você usar uma essência aí na sua casa, a boa notícia é que elas são baratinhas. Duram bastante, porque às vezes uma gotinha, duas, né, Andressa? O tratamento com essência é uma gotinha, duas gotinhas. Não é? Já faz um efeito enorme, gente. E a gente separou aqui algumas pra mostrar pra vocês. Elas assim, olha, sequinhas, né? Em natura. Olha que graça, gente. Essa daqui é a... Lavanda. Lavanda. Eu achei coisa mais linda. Dá pra ver aqui, Douglas? Que linda, 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 linda. E aqui é a essência dela, certo? Essa daqui, qual que é, Andressa? É o jasmim. O jasmim também, coisa mais linda. Esse daqui... A camomila. A camomila. Esse é o alecrim, né? Sim. Muito usado também nos temperos, né? E aqui? A menta. A menta. Olha só. A menta é um estimulante sexual também. Menta é o quê? É estimulante sexual também. Olha lá, Dona Maria. Menta é estimulante sexual, mas aí você faz o quê? Faz um chazinho? Você pode usar... Você vai ter que ensinar, né? Você pode usar tanto o chá e até legal já passar também como que as pessoas devem tomar o chá pra aproveitar todas as propriedades dele, porque às vezes a gente faz o chá e já toma de uma vez. O legal do chá é você fazer o chazinho e você ficar sentindo o cheirinho do chá pra já começar a estimular no nosso cérebro toda a parte química mesmo. E aí tomar. Ou você fazer alguma aromatizador de ambiente, ou você colocar num lugar onde você precisa colocar pra poder ser estimulado, né? E esse daqui eu achei muito bacana que ela trouxe, olha, um tapowerzinho básico, tá vendo? Que você tem em casa. Você coloca umas bolinhas de algodão simples, como a Ivete Sangalo faz com o sorinho fisiológico dela, né, doutor? E você pode pingar as gotinhas aqui e ele vira um inaladorzinho caseiro. Sim. É isso? Isso. Agora uma coisa que eu fiquei pensando. Elas são tão importantes como você disse que mexem no nosso emocional e tudo mais. Como quem tá aí em casa, Andresa, vai saber qual é a essência ideal pra usar? Por exemplo, eu mira. Como eu vou saber qual dessas daqui vai ser a mais bacana pra eu usar na minha casa, pra eu deixar do lado da minha cama? Qual vai me fazer bem? Como que eu vou saber? É, as essências a gente tem que tomar um cuidado com elas, porque ela tem um poder muito rápido de atuação, né? Em poucos segundos ela já atinge o nosso sistema límbico e já dispara as nossas emoções. É uma pergunta até bastante interessante, porque às vezes a gente é muito zen, a gente é muito parado e quer se tornar uma pessoa de mais atitude. Mas aí você usa uma erva doce, uma lavanda, você só vai estimular mais esse seu lado zen parado. É, já pensou? Aí faz o negócio errado e aí, né? Um segredinho, assim, muito bacana é a gente separar mesmo em herbais, que são os cheiros de ervas, os cítricos, né? Que são os cheiros da própria fruta cítrica, laranja, limão, limão siciliano e também os de amadeirado, como o sândalo, por exemplo. Certo. E aí, cada cheiro, ele tem uma função, você precisa saber pra que você vai usar aquele cheiro, né? Isso é importante você definir antes. Vamos supor que você quer deixar a sua casa com um cheirinho mais de alegria, né? Uma energia mais positiva, você pode usar o alecrim. Tanto em aromatizador, aqueles de varetinha que a gente compra, como você pode fazer em casa com uma porçãozinha de água com álcool e coloca umas 4, 5 gotinhas do óleo de alecrim, o óleo essencial, e aí passa o spray na casa toda, né? Ou então pode ter o aromatizador assim e põe as gotinhas. Posso pôr aqui? Sim, pode, pode sim. Vamos ver. Esse difusor é muito bom pra gente usar em ambientes mais fechados, como aqui no estúdio, como em casa, dentro do quarto, por exemplo, vai dormir e aí já aproveita todos esses benefícios, né? E a gente disse pro quarto do neném, né? Sim. O neném, pro neném ter um sono um pouco mais tranquilo, qual que a gente pode usar? Pro neném ter um sono mais tranquilo, é muito indicado a lavanda no quarto, que pode ser tanto em difusor, como a pessoa pode colocar no algodãozinho. Coloca umas 2 gotinhas e põe, não põe dentro do berço, põe próximo ao berço. Tá. Porque o óleo, ele é muito forte, então tratamentos mais diretos, por exemplo, no resfriado, você precisa descongestionar, você pode fazer o inalador, aí ele é mais forte, você aspira pelo nariz e pela boca. E aí? Pro quartinho do bebê, pra ele dormir tranquilo, não precisa ser uma coisa muito forte. Então você pode colocar algumas gotinhas no algodãozinho ou no difusor e deixar próximo ao berço. Muito bem. Lindo, lindo, lindo. Show. E você pode comprar isso nas casas de essências, né? Sim. Fácil você encontrar. Casas de essência, casas de produtos naturais, farmácias de manipulação, de homeopatia, fácil achar. E eu quero te agradecer. Olha que bonitinho aqui o meu presentinho. Posso falar só mais uma coisa que é muito importante? Pode, pode. Cuidado com a aplicação do óleo diretamente no corpo, porque, por exemplo, os cítricos, você pode sair no sol e ele queima mesmo, porque ele vem diretamente das frutas. Importante. Então é melhor usar assim, no difusor ou no algodãozinho. Sim, evite o contato com a pele, porque eles queimam. Então usar no ambiente. Sim. Tá, não são óleos corporais só. Não. Existe o óleo pra massagem, como a gente viu lá no vídeo agora, mas são outros óleos. Pra você usar ele no corpo, ele tem que ter uma base, que a gente chama de carreador. Então um creme neutro ou um óleo de semente de uva ou de girassol. Aí sim você poderia usar ele na pele, evitando os cítricos. Mas nunca pegar o óleo, principalmente cravo, esses que são bem fortes, menta mesmo, e você passar direto na pele. Perfeito. Pode dar queimadura. E o meu aqui é do que, hein? Esse eu trouxe pra você o óleo da Cleópatra. Me segura, hein? Que é o de jasmin, porque tem uma história de que ela passava jasmin nas velas dos navios, e quando ela passava próximo de uma ilha, assim, aí todo mundo já sabia que a Cleópatra estava passando. Uau! E o jasmin traz esse poder pessoal mesmo, né? Chegar chegando é esse. Vou chegar chegando agora então, hein? E esse aqui eu fiz uma sinergia. Eu misturei o bergamota, que também é um cítrico, com um pouquinho de anis. Nossa, que delícia. Que é o mesmo tempo que ele trabalha a nossa tristeza. As pessoas muito tristes, angustiadas, com depressão. É muito bom essa parte cítrica. Muito bem. Vou ficar mais alegre ainda. Vai ficar mais alegre e com a doçura do anis. Adorei. Obrigada, meu amor. Vamos sentar lá de novo. Doutor, você viu quanta coisa boa, né? Quantos cheirinhos bons, né? Qual que é a importância da gente fazer um tratamento como esse, né? Tão leve, tão gostoso, que faz bem pra nossa alma, que a gente vai lá, faz uma massagem como a gente viu. E ainda mais uma massagem cheirosa, que nos estimula ainda mais, assim. Que bem que isso faz, é indicado, é legal a gente fazer os tratamentos, assim, estimulando o nosso olfato dessa maneira? Eu acho extremamente importante. Como ela mostrou, até mesmo paciente com depressão, paciente que está em quadro depressivo, até depressão profunda. Às vezes um aroma pode auxiliar bastante no tratamento, auxiliado com outros tratamentos. E até mesmo paciente de crianças muito agitadas, né? Com certeza também deve ter um bom benefício, né? Nós como médicos não fazemos esse tipo de tratamento, mas a gente indica, sim. E é bom agora conhecer Andrés que eu não conhecia, a gente poder indicar mais. Porque realmente a gente sabe que ajuda bastante. O fato de você estimular o organismo nosso, o nosso sentido, né? Isso, não só a parte olfativa, como a parte da audição, a parte da visão, tudo a gente precisa dos estímulos, né? E a aromaterapia, eu creio que é isso, né, Andrés? Você está estimulando o paciente, com isso, com certeza vai ter uma melhora no tratamento. Seja isolado ou junto a algum tratamento medicamentoso também. Porque isso é bastante importante. Imagina a quantidade, né, de emoções que a gente não guarda, né? E que podem vir à tona, às vezes, num tratamento como esse. Eu acredito muito e eu acho que é válido, sim. Bom, vamos para o intervalo e a gente volta já já com mais SBT e você. Não sai daí, hein? Meio dia e cinquenta, estamos ao vivo e eu estou sentindo o cheirinho do seu almoço. Enquanto você almoça, a apresentadora trabalha, todos os dias é assim, de segunda a sexta-feira. Mas tudo bem, daqui a pouco eu vou ter o meu momento também. E agora a gente vai falar de SPCAP, que está chegando para Presidente Prudente, Arasatuba e toda a nossa região, com muitos prêmios para você. O primeiro prêmio está aí, dez mil reais. O segundo prêmio, uma moto CG 160 Fan. Terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. O quarto prêmio, a nova S10, cabine dupla. Olha que carrão, hein? E ainda tem mais chances para você ganhar com os giros da sorte, que são dez prêmios de mil reais para cada ganhador. Para concorrer, você já sabe, basta comprar esse certificado de contribuição, que custa só dez reais e daí torcer bastante. Lembrando que você ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivo, aqui no SBT, domingo, dia 16, às nove horas. Comprando o seu certificado, que custa apenas dez reais, você concorre a tudo isso que eu te falei e ainda ajuda ao próximo, juntinho com o SPCAP. Boa sorte para você. Agora, gente, estamos falando do nosso narizinho, né? Agora, uma grande curiosidade que eu não pude deixar de falar nesse programa, que eu falei, ah, Miriam, mas será que você vai misturar as coisas? Não vou, não. Gente, é a capacidade que os cachorros têm, né? De cheirar tudo que vem pela frente, né? A primeira coisa que eu lembrei quando a gente falou desse programa foi o cheira-cheira dos cães, né, gente? Isso é incrível, incrível, incrível e é completamente diferente do nosso. E como curiosidade, a gente trouxe para você. Veja só. Você já prestou atenção que os cães estão sempre farejando algo? Mas você sabe por quê? Eles têm a capacidade de sentir, né, cheiro de coisas 25 vezes mais do que o humano, né? Mais precisamente, uns 40% a mais que o humano, né? O que é maior no humano é a visão, né? Porque a gente chega no lugar, a primeira coisa é que a gente visualiza, né? Depois a gente cheira, sente o cheiro, né? Sente, né? Agora, os cães... Agora, os cães, o maior sentido deles é o olfato. O olfato dos cães é tão aguçado que alguns são treinados e trabalham como cães policiais. Tá vendo só que belezinha? E tem mais. Seu cachorrinho aí em casa consegue perceber até mesmo o que a pessoa está sentindo. Então, ele tem um sistema separado chamado vômero nasal, que fica localizado na região do pálato, né? Que é do céuzinho da boca. Do pálato que é o céu da boca. Certo. Então, ele consegue identificar, através disso, o hormônio que exala dos animais, né? Então, ele consegue identificar uma fêmea no cio, o dono se aproximando, né? E o que é mais surpreendente, várias outras coisas, lógico. Por exemplo, às vezes, você está passeando com o seu cãozinho, uma pessoa comeu um hambúrguer com bacon e tudo, derrubou no chão. E vai sentir o cheiro. Aí, esse hambúrguer nem está lá mais. Esse bacon não existe. Faz uma semana atrás isso. Ele vai lá e consegue identificar. Por isso que, às vezes, a gente está andando e eles ficam cheirando em todos os lugares. Pois é. Se tiver alguma coisa ali. Desesperado, é. Desesperados. Então, e ele também é capaz de perceber emoções e instintos mais aguçados do que o humano, que o humano não percebe. Ele consegue perceber, por exemplo, se a pessoa está alegre, se a pessoa está triste, se ela está brava, através do olfato. Do olfato também. E por ser o principal sentido dos cãezinhos, quando eles ficam mais velhos, o faro é a maneira que eles têm para se guiar. Como aconteceu com a tuca, que tem 13 anos e já não consegue enxergar muito bem. Por isso, vai se guiando pelo olfato. Acontece muito com um animal que não consegue enxergar, né? E ele se direcionar bem. Primeiro ele vai identificar o local, porque às vezes ele está na casa dele, às vezes ele vai para outro lugar. Então, ele vai conseguir identificar... Através do olfato. O local, né? Primeiro. E depois que ele identificou, ele acalma. Porque ele já sentiu todos os cheiros que tinha lá, então ele está se sentindo seguro. É um cheira-cheira, né, gente? Nossa, agora a gente entendeu direitinho aí por que esse cheira-cheira para lá e para cá. A capacidade olfativa dos cães realmente é incrível, não tem jeito. E olha, quero mandar um beijo especial para você que está participando do nosso programa através do WhatsApp. Eu quero falar com o Jonathan, ele é de Rinópolis, ele disse que nunca sentiu cheiro de nada. Pois é. Ingrid de Birigui, assisto todos os dias seu programa. Mira, sou sua fã. Um beijo, Ingrid. Muito obrigada. Um beijo para você. Boa tarde, Mira. Mira, Vitor Silva, de Rubiácia. Eu e minha mãe acompanhamos o programa Sentindo o Cheirinho de Almoço. Olha só, tudo de bom. É só para me fazer inverno. Todo dia é assim, viu? Todo dia tem um almoçando lá com o pratinho na mão, vendo o programa e ainda falando para mim, viu? Ó, vocês dois aí, viu? Beijo, viu? Obrigada. Chá para o bebezinho. Oi, Mira, boa tarde. Qual eu posso usar? Acho que ela está falando aqui da essência, né? No quarto do meu bebê. Ele tem três meses. É a Nádia, de Birigui. Ela está perguntando também se pode tomar, se pode dar o chazinho, né? E qual? Nádia, o chazinho, ela pôs aqui, será também que pode tomar o chá? Você, tudo bem. O bebezinho, não. Três meses, né? Não é indicado dar para o bebezinho. Fale com o pediatra dele, mas eu creio que pela experiência que nós temos aqui, a gente sempre traz pediatra, eles não recomendam o chazinho, a não ser que o seu pediatra aprove isso. Mas geralmente com três meses é o leite materno mesmo, né? Agora, quanto à essência, qual que ela pode colocar, Andresa, no quarto do neném com três meses? Muito comum que a gente use em quarto de bebê é o camomila, você pode usar o lavanda. Vai depender muito do que você quer trabalhar com o seu bebezinho, né? Se é para ele ter um soninho tranquilo, uma lavanda, uma camomila. Você pode pegar uma água, ferver, colocar três, quatro gotinhas e colocar também no chão do quarto aquela água com aquele vaporzinho ou no próprio algodão. Mas basicamente laranja e camomila é ideal. Existem uns travesseiros, né? Que já tem lá dentro, as ervas dentro. Você acredita, acha que é legal colocar para bebê também ou não? Olha, para bebê eu acho que tem que ser tudo com muita cautela, porque a gente ainda não sabe como é o sistema dele, o organismo dele em relação a esses cheiros, né? Então tudo que é muito direto eu não aconselho. Eu acho que tem que ser muito no ambiente mesmo. Através do difusor, através desse inalador que a gente ensinou a fazer, né? Desse difusor. Nada muito direto. Deixa primeiro ele ir desenvolvendo bastante. Tudo bem. Tá aí. Um beijo para você, viu? Para o seu bebezinho também. Olá, Mira. Eu já nasci com esse problema. Nunca senti cheiro. Uma vez eu estava com o caminhão carregado de melancia. O pneu estava quase pegando fogo e eu só percebi porque vi a fumaça no retrovisor e senti o cheiro de queimado. É complicado porque o cheiro é essencial, né? Já pensei em operar, mas tenho medo. Já passei por várias situações engraçadas e sérias por causa de não sentir o cheiro. E o pior é que o meu nariz é maior do que o do ratinho. Ou seja, está servindo para muita coisa não, né? Doutor, tem nada a ver o tamanho do nariz com o quanto que a gente sente o cheiro então, né? Tem muita gente que fala, ah, sou narigudo, mas não sente o cheiro. Como ele aqui que não mandou o nome, mas já passou por várias situações. É, não, não tem nada a ver, né? A gente até brinca que tamanho nesse caso não é documento mesmo. Então, não quer dizer que o nariz é grande, que ele vai sentir mais cheiro que as outras pessoas. Tem pessoas que tem o nariz grande, mas o ar não chega no teto nasal, que é onde fica o nosso nervo olfativo. E ele disse que tem medo de operar, né? Existe uma, porque eu estou vendo vários casos, né, de pessoas falando que não sente cheiro. Isso é comum no consultório? É muito comum. Essa operação, esse existe? Eu diria que pelo menos um por dia tem com queixo de ou está com uma diminuição ou realmente não sente o cheiro. Olha só! É bastante comum no consultório de otoína lingológica, né? Porque realmente é uma queixa que eles procuram o otoína. E essa cirurgia, se há uma cirurgia, ela é complicada? O que teria que ver, assim, o mais comum que causaria isso é a polipose nasal. Então, hoje em dia não é uma cirurgia complicada. Até mesmo lá no New York a gente tem feito a cirurgia de sobrenesia local, uma sedação. O paciente vai para casa no mesmo dia, já sai expirando pelo nariz, não usa tampão nas cirurgias funcionais. E até mesmo quando faz cirurgia plástica do nariz, já sai expirando pelo nariz. Então, agora teria que ver qual a cirurgia que foi indicada no caso dele, né? Difícil a gente falar sem saber o que foi indicado. Sim, claro. Porque tem várias, tem mais de 100 cirurgias no nariz que poderia ser indicado. Agora, quando a pessoa nasce sem, pode ser problema até mesmo na embriologia nossa. O nosso sistema olfativo é o primeiro sentido a ser desenvolvido no embrião, né? Então, o primeiro nervo a ser desenvolvido, tanto que nós somos 12 pás crânianos. O olfato é o par número 1, então é o primeiro par crâniano. Primeiro desse. E realmente, pode ter sido algum problema mais de embriológico no desenvolvimento dele ou não. Por isso que é sempre bom dar uma boa investigada, é caso que precisa realmente fazer um exames mais aprofundado, uma tomografia e realmente avaliar bem o nariz para ver se o problema é o ar que não está chegando lá ou não. O problema é o nervo que não está levando para o nosso cérebro. E doutor, para a gente encerrar, que a gente só tem mais 3 minutinhos, mas acho importante a gente dizer, aqui em Rio Preto, com esse calor que faz, a gente usa o ar-condicionado quase todos os dias, né? Existe algum cuidado diário que a gente tem que fazer com o nosso nariz para que evite esse ressecamento que o ar-condicionado causa, né? Às vezes, dormir todos os dias com o ar ligado. O que a gente pode fazer para o nosso nariz? A gente tem que lavar no banho, a gente tem que pingar um soro fisiológico ou não se deve fazer nada? Então, o que você falou é perfeito. Realmente, o ar-condicionado, ele resseca o ambiente. Isso que é o pior, o pior problema do ar-condicionado. E Rio Preto não tem como a gente conviver sem ar, né? Porque é sempre o ideal é ter um umidificador junto. Tendo um umidificador junto com o ar, aí, principalmente em bebê, criança, nos quartos dos filhos, até mesmo no seu próprio quarto. Quem não tem um umidificador, pode pôr uma panela, uma bacia com água, já adianta? Ajuda bastante também. E lavar bastante o nariz com solução salina, soro fisiológico. Soro fisiológico. Tem vários próprios para o nariz que pode ser usado. Isso até fala para o paciente, quantas vezes, doutor, à vontade, quantas vezes você lembrar, carrega na bolsa, está notando o nariz dessecado, usa. Se teve algum contato com poeira, alguma coisa, sempre é bom estar limpando o nariz com soro fisiológico. Isso pode usar à vontade, não causa nenhum malefício. Tá, lembrando que é o soro fisiológico e não aqueles outros remédios para desobstruir o nariz, né? É, tem alguns remédios que, infelizmente, o paciente usa discriminadamente. Não são esses, é o sorinho fisiológico mesmo. É o 0,9%. É o soro que a gente usa para fazer inalação, para limpar curativa. Então, esse soro pode usar meio que à vontade no nariz, que ele é benéfico. E ele já dá uma hidratadinha. Perfeito. Ok. Querida, adorei conhecer muito mais sobre as essências. Muito obrigada por ter vindo, viu, Andresa? E obrigada pelo presente também. Obrigada. Ótimo, vou lá fazer uma massagem. Tá, gente? Doutor, obrigada por ter vindo também. Foi um excelente programa, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigada. E, gente, vamos lá, vamos sentir cheirinhos bons na nossa vida, né? Faz uma comidinha bem boa aí, ó, e manda para a apresentadora, que a apresentadora está com fome. Meio dia e um, estamos ao vivo, encerramos mais um programa, graças a Deus. Uma excelente Semana Santa para você, não é? Que você consiga aí, ó, tudo o que você procura, tá bom? Uma ótima tarde para você. Fica com Deus e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.